Amém, irmãos? Quantos gostaram? Amém! E ainda tem mais. Prestem atenção no vídeo aí, irmãos. Tchau! 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 E eu sei que tem chegado o tempo De vocês viverem um crescimento sobrenatural Profetizo isso sobre a vida de vocês Uma base linda e maravilhosa E um crescimento que vai além de todos os limites Deus abençoe vocês Parabéns, felicidades para você Ministério do Jato Vocês vêm crescer e ficar sem pulo Sei que o Senhor tem saudado o coração de vocês E tem enviado discípulos fiéis Deus abençoe, parabéns e um grande abraço Amém Obrigado.